Dias de sol, mas com temperaturas amenas. Nas ruas, o uso de roupas mais leves predomina. Circulando pela cidade, se percebe a beleza dos IPs, marca registrada da paisagem cachoeirense e aguardada com ansiedade pela população. Por todos os lados, uma robusta floração, tanto nas árvores nativas, que se tornam decorativas nas ruas da cidade, quanto nas árvores frutíferas. Tudo muito bonito, agradável e normal. Ou melhor, quase normal. Qualquer pessoa percebe, com toda essa floração, que algo está errado. Afinal, ainda não é setembro e ainda não estamos na primavera. Foi antes, sempre é setembro. E esse ano foi agosto. Eu disse, sempre dia 7 de setembro, tem aquelas flores lá. Eu acho tão lindo e agora é que ele é rápido, né? Em seguida não tem essa floração. Aí para fora, principalmente, também os campos estão tudo brotando, as árvores florescendo. Vai ser uma antecipação bem grande do verão esse ano, da primavera principalmente, né? Primeiro ano vai ser a primavera. Então, na cidade mesmo, você pode ver as praças aí, tudo com as árvores, tudo floridas, né? Então, não sei se isso vai ser bom ou se vai tomar aqui daqui para frente e não aconteça mais um frio aí, fora de época, na verdade, para prejudicar essa floração nova aí. Eles florescem só em setembro, né? E agora, como veio esse verãozinho antecipado, né? Acontece essa floração. Mas eu estou com medo que isso aí vai retornar no frio e vai estragar toda a nossa floração de novo, né? O auge da floração dos ipês, por exemplo, acontece no mês de setembro, durante a primavera. E quando essa floração acontece atipicamente durante o inverno, em pleno mês de agosto, é sinal de que algo está errado. O relógio biológico das plantas sofreu alguma alteração e isso tem consequências. Para nós aqui, um dos elementos mais importantes é realmente a presença do frio, né? E isso que nós estamos vivenciando hoje aqui em Cachoeira não é uma situação tão rara na natureza. O que acontece é que ela sempre... Como ela não é dentro da normalidade, um padrão pré-estabelecido de indução dos seres vivos, ele acaba causando transtornos, sim, bem significativos aí para a fauna e para a flora. A alteração que nós temos aí em função de um clima hoje bastante úmido e ainda assim muito quente certamente faz com que algumas espécies induzam a floração e outras, por contrário, se retraem da floração. Isso vai representar um reflexo bem direto na qualidade da polinização depois e da disponibilidade de frutos no futuro, né? Certamente o desencontro entre os ciclos dos insetos polinizadores, principalmente, com relação ao ciclo das plantas e das flores, vai causar algum transtorno, sim, na questão da qualidade dessa frutificação. Certamente, né? Por acaso, que são induzidas pela presença dos insetos. O calor atípico durante o inverno já foi até batizado de veranico e tem explicação durante a vigência do euninho. E, neste caso, o menino do tempo bagunça o ciclo reprodutivo das plantas. Se percebe isso nitidamente em frutíferas como as laranjeiras, por exemplo, onde flores e frutos maduros se misturam na mesma árvore. As vistações, elas não têm mais uma definição. Ocorre, às vezes, no inverno, dias quentes e dias frios, né? Então, quando acontece isso, a planta antecipa a sua brotação, né? E aí, inclusive, pode causar na brotação uma interrupção quando começa a esfriar de novo no período. E isso vai repercutir também lá na floração depois, havendo o início da brotação e aí a planta paralisa o seu crescimento e depois, quando tiver a temperatura adequada para aquela brote, essa planta continue aí a brotar. E aí, também, lá na produção nós vamos ter um intervalo, vamos dizer assim, as primeiras brotações que ocorreram já vai estar com frutificação e as outras ainda em floração. E isso vai repercutir lá na frente também depois um problema com as pragas, né? Que as primeiras frutas que virão poderão ser já atacadas pelas pragas e, consequentemente, nós teremos prejuízo também causado por isso, pelas pragas depois na produção das frutifras em geral. O extensionista da Emater explica que a torcida, a partir de agora, é para que não aconteçam geadas ou novas quedas de temperatura. Esse calor que fez fora do período normal antecipou a floração da maioria das frutifras e isso poderá causar um grande problema se nós tivermos um frio ainda tardio fora, vamos dizer assim, do período normal ou ainda normal, porque nós estamos no inverno, poderá haver abortamento de flores e, inclusive, abortamento de frutos, porque no caso do persegueiro, muitas vezes até já tem os frutos e os frutos se desenvolverem, ele pode estar atingido pelas próprias causas que o frio causou no caso do pêssego. A questão de qualidade dos alimentos, a qualidade das frutas, é uma possibilidade também? Ah, com certeza. Se nós tivermos a ocorrência de novo de frio, essa qualidade pode ser afetada pelas condições do clima.